Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Galera, sem saber que estava ao vivo, Pastor Agri de esposa em live. O pastor costuma fazer lives religiosos com leituras da Bíblia e profecias, que normalmente atraem razoável número de pessoas. Um pastor identificado como Edson Araújo, da igreja Deus é Amor, em São Paulo, está sendo acusado de ter agredido a esposa durante uma transmissão ao vivo no Facebook. O pastor costuma fazer lives religiosos com leituras bíblicas e profecias, que atraem razoável número de pessoas. Durante o início de uma dessas lives, a esposa é identificada que fica responsável por monitorar o celular e iniciar a transmissão, iniciou a live antes do combinado e, sem que o pastor soubesse, fragou o momento em que é agredida. O pastor percebeu que a câmera não estava em um bom ângulo, levantou do local onde estava e, aparentemente, deu um tapa na mulher. É possível ver que o celular balança, como se ela tivesse sido atingida. Arruma as coisas direito, imbecil. Arruma o negócio direito, disse o pastor. E, em seguida, já inicia a live. Aceitem a paz do Senhor Jesus. Arruma as coisas direito, imbecil. Arruma o negócio direito, nada. Arruma o negócio direito, imbecil. Arruma o negócio direito, imbecil. Arruma o negócio direito, imbecil. Aceitem a paz do Senhor Jesus. Shalom, galera. Fica de olho no canal, que logo, logo a gente está voltando com mais notícias do mundo gospel. Tchau, tchau.